Essa Luz Essa luz que brilha em seu rosto É a luz de pura gratidão Pelo ar e toda a floresta E a força cresce em chão Água que molha a terra Água que cai na folha Água que escorre na pedra Pela água que sai da minha Alegria de ser luz Alegria de ser luz Que brilha, que brilha Essa luz que brilha em seu rosto É a luz de pura gratidão Pelo ar e toda a floresta E a força cresce em chão Água que molha a terra Água que cai na folha Água que escorre na pedra Pela água que sai da minha Alegria de ser luz Alegria de ser luz Pela água que sai da minha Pela água que sai da minha